Vou aqui fazer uma experienciazinha no Dragão. Então, Dragão é uma canção que deste meu vlog, não é? Que eu fiz... Fiz uma viagem à China. Fiz uma viagem à China e, a certa altura, fui lá ter uma terrinha, que eu não lembro do nome, porque eu tenho uma memória ridícula e não a noto. E fui parar a um templo muito bonito, que era o Templo do Dragão. E achei que era um Deus com muito estilo e poderoso. E achei engraçado nós acreditarmos naquilo que quiséssemos, mas acreditarmos em qualquer coisa. E depois cheguei a Macau. Esta viagem... Se eu começar a falar demais, portanto, para o que está acontecendo agora... Claro, deixe-me-nos ao gabar da história. Esta viagem foi porque nós íamos tocar a Macau no fim do mês e eu marquei... Eu pedi para marcarem a viagem para Pequim no princípio do mês. Então, a viagem acabou em Macau e acabei por cantar esta música só com uma guitarra pequena, nesse concerto. Foi extremamente especial. Toda a gente a jogar foi, tipo, incrível. Monte Cetera! É cá, só vai que chega... Se eu encher o mar Este vazio Será por bem Rasgar-te o frio Tirar o pó Perder o nó Se eu No furacão Romper a pele E levitar Por cima do dragão Se for ninguém Será por bem Mesmo longe De chegar Se avidar Nesta canção Com o ombro Para me erguer Mesmo longe De chegar Se avidar Nesta canção Com o abraço Com o abraço Para lembrar Vem Se for para ir Para lá Se for para ser Seremos 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 Sem ter fim Se for para dar O que vier O que vier Mesmo longe De chegar Se avidar Se avidar Nesta canção Com o abraço Para lembrar Vem Eu quero No recreio No furacão E no dragão E no dragão E na amanhã E neste rio E a razão Enfim Virá Por bem Mesmo longe De chegar Se avidar Se avidar Nesta canção Com o ombro Para me erguer Mesmo longe De chegar Se avidar Nesta canção Com o abraço Para lembrar Amém 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 Dizem Nesta canção Amém 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 Cripe Amém 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 A CIDADE NO BRASIL